Pede pro Wagner contar sobre o espírito do peladão italiano que apareceu pra ele Esse relato aí é comprometedor, rapaz Eu não vou contar isso aqui não, que vocês vão me sacanear muito Mas não! Olha, se eu contar esse relato, o Ricardo vai ficar louco aqui Querendo o e-mail do cara Depois da lista do WhatsApp Sabe o que é? Eu contei isso outro dia Numa palestra, num grupo de estudo E eu falei, eu vou contar, mas vocês vão me sacanear E é alguém de lá que tá... Com certeza que é Vocês vão me sacanear, mas tudo bem, eu aceito, ó senhor Eu aceito a aprovação É o seguinte, eu tava hospedado na casa de uma amiga minha Uma grande amiga E ela tava me comentando que ela tinha se separado recentemente E que o companheiro dela tinha muita autoestima baixa em relação ao corpo físico dele Que era uma família de militares Todos sarados, ele era o único não militar e mirradinho Então ele tinha auto culpa em relação ao físico Ele se depreciava E isso acabou destruindo o relacionamento Porque ele ficava com a autoestima baixa A minha amiga, uma pessoa com a personalidade forte Falei, eu não quero um parceiro Abaixo de mim, eu quero um parceiro Impede igualdade E esse cara tá parecendo uma criança se lamentando Por causa da forma dele, não é a perfeita E daí, né? E ela gostava dele, mas ele acabou com a autoestima baixa Estragando tudo Estragando porque ele depreciava o próprio corpo humano Ele não aceitava o corpo humano ser do jeito que era Era magrinho Enquanto os irmãos eram fortes Que besteira, né? Bom, mas ela se separou Ela tava me contando o caso E eu fui pro quarto que ela me destinou Tava hospedado lá Li um pouquinho, deitado Tava calor Liguei um ventilador E aí eu botei o livro de lado Eu me lembro que eu botei dois travesseiros e fiquei meio de lado assim E aí eu fiquei paralisado Entrei numa catalepsia projeitiva Totalmente acordado, mas já num estado alterado, é claro E eu não conseguia me mexer Eu tô acostumado com isso desde a adolescência Eu fico quieto, a aura dilata E eu saio Aparece mentalmente Quer dizer, eu tô de olhos fechados Eu via pelo chakra frontal Aparece no campo energético do quarto Uma silhueta masculina, humanoide Somente energética, João Adelay Quer dizer, o cara tá passando do outro plano pro duplo daqui Condensando E aí plasmou um homem em pé Pelado de frente Tava no quarto sozinho? Eu tava no quarto sozinho Mas calma que a situação vai piorar É só pra contextualizar Minha situação vai piorar Não dá nem pra gritar E eu paralisado Paralisado Eu tô virado pra cá Paralisado E plasma ali um cara O cara devia ter um metro e oitenta mais ou menos Gente, o cara era bonito, viu Rafa? Porque um homem machista é assim A companheira vê um artista bonito E fala Como aquele ator ali? Não, não sei o que Eu falo Bom, o cara é bonito mesmo Não é problema Você tá bem seguro com você mesmo Não, eu tô bem seguro comigo Mas eu falo E aí Você assiste igual as pigueiros Rafa, o cara era o homem perfeito Eu vou Pra felicidade do Ricardo Eu vou descrever o cara O cara tinha Sabe aqueles adones gregos? Aquele cabelo louro assim? Caramba Moreno Tá Olhos verdes O rosto assim lindo Tipo um italiano ou um grego Muito bonito Em pé Aquele sim era barriga de tanquinho Não tinha uma gordura do cara Em pé na frente O pinto dele Pendurado lá Tamanho estándard Caralho Estandard É normal Vamos dizer assim Ali no ar Dormindo Detalhe Os olhos brilhando E me olhando com uma simpatia Eu paralisado Puta Perrou Perrou Bom Eu sabia que vocês iam me sacanear É cilada, Bira É cilada, Bira E aí, gente E aí Começou uma energia Eu senti uma energia muito positiva E aí ele mentalmente falou assim Nós nos conhecemos desde a época do Império Romano E eu Essa época tinha bastante menino Exatamente E aí Ele começou a plasmar a imagem da minha mente Dessa época Que nós éramos muito amigos E aí ele falou comigo Ao longo do tempo Nós fomos perdendo contato Olha bem E aí ele falou pra mim Na minha última encarnação Que tinha sido anos antes ali Eu era um italiano modelo profissional Por isso a minha forma era perfeita Porque eu cuidava do meu corpo Que era o meu elemento de trabalho Minha profissão E eu era perfeito Cuidava os exames todos em dia Eu tinha 38 para 39 anos Totalmente sadio Eu tive três Ferraris Tive quantas mulheres eu quis Porque a minha plástica era bonita E eu saia com uma com outra E eu saia com uma com outra Mas não ficava com ninguém afetivamente Eu só estava ali igual os carros para mim Era um objeto Eu vivia em função do meu corpo Só pensava no meu corpo Não pensava em mais nada Além de tudo Girava em torno da minha forma Da minha plástica bela E as vantagens que eu poderia obter disso Uma noite deitei para dormir Morri de ataque cardíaco durante o sono Fulminante Os exames tudo em dia Desencarnei E apaguei Eu não sabia de nada Quando eu acordei Estava dentro do caixão Dentro do caixão Sem poder me mexer dentro do cadáver Sem poder sair E aí eu perguntei mentalmente Mas cara O que que não te deram ajuda Eu falei Eu tive ajuda Mas só depois que eu fui entender Ele me disse que ficou equivalente A uns três dias Assim Calculado Que no terceiro dia Abriu uma luz assim Mãos invisíveis Arrebataram ele para o lado de lá Ele adormeceu Quando ele acordou Ele já estava Na condição normal Eu falei Mas cara Por que que esperaram passar três dias Ele falou assim O meu apego ao corpo Era tão grande A minha única realidade Era o corpo Se eu desencarnasse Levando essa mentalidade Eu não aceitaria a existência Do corpo espiritual Porque não era o corpo físico O que que os mentores fizeram? Criaram um campo de força Para eu ficar preso Para lentamente Eu descobrir a putrefação Do corpo que eu admirava tanto A medida que o corpo é putrefano Eu ia descobrindo Que eu não era aquilo Que eu era uma consciência E aí ele falou Eu vi você conversando com a sua amiga O ex-marido dela Tinha que entender Que ele não é corpo Ele é consciência Foi isso que eu descobri Eu não era corpo Eu era consciência Tomei a maior lição da minha vida E hoje eu prossigo minha evolução Olha bem que lição Espetacular E eu senti uma atmosfera Assim positiva Agora calma Ricardo Eu peguei o whatsapp dele Para você Eu vou te compartilhar depois Foi esse E esse sacana aí Que mandou o relato Ele deve ter escutado Eu contar isso um dia Falou Pô vou sacanear o Wagner Lá no Estudoré podcast Mas eu conto isso Na boa Foi uma experiência Assim muito Interessante Agora Felipe O cara era bonito Viu cara Pô tá imaginando Imagina O cara era um homem perfeito Ali mas se lascou No final Viu cara Tá uma coceira Aqui A galera Tá volando